E aí, pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima, Rima, Rima. 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 Rima, Rima, Rima. Rima, Rima, Rima. Rima, 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 R eu nós que voltam levanta a mão na boa humildade batalha da aldeia, o bagulho é só o primeiro round não acabou nada não, certo, o bagulho vai ter volta levanta a mão ai em cima também na boa humildade certo, isso é evento de rap carai não é teatro não, levanta a mão nessa porra tio e tudo que vai volta tudo que vai volta bora que bora dj do france geral de novo na boa humildade que isso cadê a mão de geral cadê a mão de geral cadê a mão de geral eu vou ver o doutor uou 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 Acabo com esse cara, meu mano Mano, cê fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido, acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia acústica, o Jairo participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão, tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jairo, que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com o Trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Ata esse branco no trio É, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu E quando você chamou pro X1 o Dudu Cante, você perdeu Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um couro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Faz o perto do outro daí em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Enfim, vocês três de vez Não importa se for no U.S. Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma surra Hip Hop pra mim é compromisso Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E quem tem flow? Vai matar! E quem não tem? Vai morrer! Mas e quem tem flow? Vai matar! E quem não tem? Vai morrer! Sem maldade, eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da prata e hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço passinho? Sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self service e vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia, tá entendendo pra mim? Você é fraco, porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho? A sua rima é self service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua é self service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo Prado eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai quem dera uma self service pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro que agora já que já tá fluindo Ai quem dera se a self service mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs Tô cascando que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live E você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio rapaziada Tamo junto, é nóis, falou